E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a lei que prevê a redução do ICMS que incide sobre o combustível de aviação aqui em São Paulo. Essa medida concretiza o programa de ampliação de voos no Estado. A queda no valor do ICMS faz parte do programa São Paulo para Todos, que tem como objetivo a ampliação da malha aérea no Estado a partir de diversos aeroportos paulistas. A contrapartida das companhias aéreas inclui a oferta em até 180 dias de 490 novos voos semanais para 21 estados e 38 aeroportos, além da criação de seis novos destinos dentro de São Paulo, aumentando a oferta em todo o país. Com isso, a Passaredo Linhas Aéreas voltará a operar em Rio Preto a partir de 8 de agosto, com uma ligação direta da cidade de Brasília, totalizando 12 voos semanais. Em Votuporanga, a companhia começa com seis operações semanais. Estes destinos receberão os voos no segundo semestre deste ano, ainda sem data marcada. Em Arasatuba, uma segunda companhia deve começar a operar na cidade, em novembro deste ano. É a Gol Linhas Aéreas que vai ter voos diretos de Arasatuba para a capital paulista. É a Gol Linhas Aéreas que vai ter voos diretos de Arasatuba para a capital paulista.